A ideia de fazer a vaquinha pela internet foi da professora Tamires. A gente desimplantou a robótica na escola e a gente precisava de material para continuar realizando as atividades. Então eu pensei na vaquinha online porque é um espaço amplo, a internet, né? E muitas pessoas podem ter acesso ao projeto e contribuir. A oficina de robótica dos alunos da Tamires fica nessa escola pública na cidade Jardim. A campanha pela internet começou há 19 dias. O objetivo é conseguir dinheiro para comprar maletas de peças como essas. Hoje a escola conta com apenas uma maleta, emprestada pelo SESI para atender 11 crianças. A diretora da escola diz que o material vai ajudar e muito na educação dos alunos, já que as aulas de robótica são fundamentais na formação de cada um deles. Desde pequeno, os alunos nessa fase da adolescência, é muito importante eles saberem que a internet não é apenas rede social. Mas com a tecnologia, eles vão programar o robô, é muito importante eles terem essa outra visão da tecnologia. Se a gente ficar só em casa, não vir para a escola, a gente não aprende nada. E fora que a escola é uma grande formação, principalmente o ensino fundamental. Para a coordenadora, o projeto de robótica estimula os estudantes a melhorarem cada vez mais a busca pelo conhecimento. O tema desse ano da robótica é a água. A importância desse projeto ser desenvolvido dentro da escola é justamente por esse projeto trabalhar a questão da água, da reutilização dessa água desperdiçada. Porque a gente sabe que a nossa escola recebeu o ar-condicionado e a gente quer pesquisar a questão desse desperdício de água do ar-condicionado. Pelo menos nessa aula não tem aquela história de aula chata, que todo mundo fica muito interessado, eles pouco conversam e cada um trabalha e muito. E dessa mesa, vocês podem ter certeza, saem projetos valiosos. A gente vai evoluindo para mais e mais. E cada vez a gente já precisou de montar várias vezes um mesmo robô ou procurar na apostila e assim a gente vai.